24 de fevereiro, a cada ano nós celebramos uma condição de igualdade política que vai para toda a sociedade em condições de igualdade posteriores à política. Qual é essa igualdade que eu estou falando? 24 de fevereiro, faz 85 anos em 2017 que a mulher pode votar. Então o voto feminino é uma condição importante para que ela, consciente, ela de maneira responsável, escolha aqueles que vão dirigir o país, dirigir os estados, dirigir as prefeituras, fazer o Congresso Nacional, as assembleias legislativas. Esse direito ao voto tem que ser celebrado a cada ano e cada vez mais fortemente, porque na sociedade de hoje, a escolha dos seus representantes é quem sabe a coisa mais importante para que a sua vida possa melhorar.